Sejam nas praias ou em piscinas, os salva-vidas estão sempre a postos para evitar afogamentos e outros perigos escondidos nas águas. Dia 28 de dezembro é comemorado o Dia Mundial dos Salva-Vidas. E aqui em Lauro de Freitas, a data foi marcada pelo segundo encontro de salva-vidas de Lauro de Freitas. Hoje nós estamos aqui reunidos para comemorar essa data e apresentar também o quanto nós nos preocupamos em dar condição a esse profissional tão importante aqui, principalmente num município tão litorâneo como o nosso. E se nós fôssemos mensurar a importância do serviço de salvamento aquático na cidade de Lauro de Freitas, que tem uma orla de 9,6 quilômetros, você vai perceber que os relatórios que são dados mensal, semanal, quinzenal, você percebe a importância do trabalho deles. Graças a Deus temos óbito zero, estamos nos esforçando para que isso aconteça com mais equipamentos, a estruturação dos nossos postos, contratação de pessoal, ampliação das escalas, que teremos agora no final do ano, escala também especial. Muito importante a presença do Salva-Vidas na praia, uma vez que o ambiente aquático causa sensações nas pessoas que não têm muita desenvoltura na água e acaba ocorrendo o desespero, algumas vezes quando a gente tem um contato com a água na glote, causa aquele desespero e acaba que o desespero leva à ocorrência do afogamento. Vitor, que é Salva-Vidas há cinco anos, conta que na alta estação o número de ocorrências aumenta por conta da quantidade de turistas. Aqui a praia de Laurinho de Freitas é maravilhosa, apesar da correria, alguns postos aqui serem bastante perigosos aqui para fazer salvamento para o banhista no caso. Apesar do inverno ser um pouco mais perigoso por questões da maré, mas no verão é que a gente recebe a maior parte dos turistas que não conhecem das correntes dos locais e acabam se afogando, e aí a gente tem que estar prontidão aqui para fazer o salvamento. Então estão preparados para receberem os turistas tranquilamente, né? Com certeza, 24 horas aqui, Salva-Vidas, Homem do Mar. Leonardo relata a emoção ao realizar um salvamento. Com certeza, não tem o que falar no momento que a gente consegue retirar aquela vida ali do meio aquático, do desespero, né? O desespero que é o pior, a gente vê nos olhos da vítima, que é realmente próximo da morte. Então a gente chega naquele momento mesmo que a pessoa está pedindo por alguma coisa e aparece os anjos do mar que somos nós e conseguimos realizar geralmente com sucesso e os salvamentos. Então é uma profissão que realmente eu fico muito grato de poder realizar. Essa missão já faz parte da minha vida! Essa missão já faz parte da minha vida! E peça a Deus também para me guardar! E peça a Deus também para me guardar!